Música Superior Tribunal de Justiça define procedimentos para preenchimento de vagas do Tribunal Regional Federal da Sexta Região e abre editais para juízes interessados. Em cumprimento à lei que dispõe sobre a criação do Tribunal Regional Federal da Sexta Região, o Superior Tribunal de Justiça publicou duas resoluções. Uma que estabelece a distribuição de vagas da primeira composição do TRF-6 e outra que define os procedimentos a serem adotados para a formação do quadro de desembargadores do novo tribunal. As resoluções serão submetidas ao referendo do pleno no dia 25 de maio, próxima quarta-feira, em sessão marcada para as 9 horas da manhã. A criação do TRF-6, que será composto por 18 desembargadores e terá sede em Belo Horizonte, foi sancionada em outubro do ano passado. A lei possibilitou aos atuais desembargadores do Tribunal Regional Federal da Primeira Região optarem pela remoção para a nova corte. Apenas uma magistrada decidiu pela mudança. De acordo com a resolução que estabelece a distribuição de vagas, os cargos na nova corte serão compostos pela desembargadora removida do TRF-1 e por mais 13 magistrados de carreira da Justiça Federal da Primeira Região, mediante promoção, sendo sete pelo critério de antiguidade e seis por merecimento. As demais vagas serão preenchidas por dois advogados e dois membros do Ministério Público Federal. A resolução prevê ainda que a antiguidade da primeira composição de desembargadores federais da sexta região observará a seguinte ordem. A mais antiga será a desembargadora federal do TRF-1, já removida para o TRF-6. Os demais desembargadores federais vão seguir o critério de antiguidade de acordo com a data da posse. Em caso de posse na mesma data, o critério de desempate vai ser a idade. A segunda resolução estabelece que a promoção por merecimento para preenchimento das vagas destinadas à magistratura de carreira será definida por meio de lista única, composta por dois nomes além do número de vagas existentes, portanto, oito candidatos. Já a indicação de advogados e membros do Ministério Público Federal para as vagas reservadas a essas classes deverá ocorrer por meio de listas cêxtuplas reduzidas posteriormente a listas tríplices pelo STJ para envio ao Presidente da República. A resolução especifica que a indicação dos juízes federais mais antigos para promoção por antiguidade, também sujeitos à nomeação do Presidente da República, deverá ser realizada apenas entre os magistrados que já tenham manifestado interesse na vaga. A escolha dos candidatos às vagas de desembargador do TRF6 deverá ocorrer em sessão futura do pleno do STJ. Conforme os editais direcionados aos interessados nas vagas reservadas aos magistrados de carreira, as inscrições deverão ser feitas até 30 de maio exclusivamente pelo endereço eletrônico.